Música Um cantinho, um violão Esse amor, uma canção Esse aqui a gente chama-se Melanões dos Corrinhos Um prato bem tradicional Ficou conhecido em Paris Pelo século passado Depois da revolução chivista na Rússia A grande, toda a castra Os que estavam muito bem Tinha que fugir, senão o seu ministro Matar ele A segunda língua Na Rússia Os caras eram franceses E... Só que eles estavam perdendo tudo E aí... Os homens foram trabalhados de cozinheiro e tal Ver que ter um monte de coisas Não tinha mais nada E foi realmente um pacto pra ele E aí... Esse é mesmo que eu disse Muito, muito, muito Eu disse que... Ter tempo pra sonhar Da janela ver seu corcovado O Redentor que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é a felicidade, meu amor Pra seus Fishery Nós também Estamos fazendo Cont Division O que é vista Que existia Na comida Atlântica Naquele último Quarteirão Da욱 Da terra Copacabana Da 해 ree Sapeiro Hoje Nós está Tudo livre O que é E esse homem, ele trouxe para o Brasil um estrogamante, certo, no Brasil, muito maior do que ele fez na própria rua. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci, porque é felicidade, meu amor. Muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.